No começo da semana eu estive aqui, creio que na terça-feira, falando sobre o que se espera dos candidatos a presidente e de que a população está ficando ansiosa pela falta de propostas claras, de diferença entre eles. Parecem a mesma coisa, só que com passados diferentes, mas sem propostas diferentes, novas, que as pessoas entendam, que saiam das intenções parecidas para propostas concretas diferentes. Falei aqui de que duas coisas nós devemos buscar nos candidatos, que eles digam como vão parar as perdas que esse país sofre, jogando fora seus recursos, e como vai melhorar a qualidade do nosso povo. No que se refere às perdas, eu falei aqui algumas delas. Comecei pelaquela que mais me toca diretamente no meu trabalho, na minha opção política, as perdas de cérebros. Qual é o candidato a presidente que diz, no meu governo eu vou tomar as medidas para que nenhum cérebro desse país seja desperdiçado? Cada criança que nasce, ela tem um potencial que será construído ou não através da educação. E nós sabemos que apenas 40%, aliás, menos, termina o ensino médio. E desses, no máximo, a metade tem o ensino médio com relativa qualidade. Ou seja, no máximo 20% recebe o potencial com que nasceu, adaptado, evoluído, conforme a educação. Isso quer dizer que eu queria ouvir de um candidato a presidente que ele vai parar a perda de 80% dos cérebros brasileiros e dizer como. Eu falei da perda de 50 mil brasileiros mortos em trânsito, todos os anos, e 54 mil por homicídio. Isso é uma perda. Isso não é apenas uma tragédia para as famílias. Isso é uma perda para o país. Eu falei do sofrimento daqueles que vivem sem saneamento. Não é apenas um problema social, é uma perda para o país. E listei outras. Eu quero continuar nessa mesma linha e o que for possível aqui, nesses meses que nós vamos viver, do chamado recesso branco, em que eu puder falar, eu quero retomar a ideia das perdas. Por exemplo, o PIB brasileiro cresce à média de 4%. Está crescendo a 1%. Significa que nós temos uma perda de 3%. Isso corresponde a cerca de 200 bilhões desse ano. Ou seja, haverá uma perda de 200 bilhões pelo não crescimento da economia. Quem vai parar isso? Retomando o crescimento. Mas não basta dizer a intenção, como estão dizendo, de retomar o crescimento. Eu quero dizer quais medidas serão tomadas para que esse crescimento retome a taxa histórica do Brasil em torno a 4%. Para evitar essa perda. Cada um que estiver me ouvindo, adultos, velhos, crianças, perderam esse ano mil reais. Qual é o candidato a presidente que vai dizer, você não vai mais perder mil reais por ano, como o atual governo está deixando que aconteça? Mil reais, senador Rodrigo Hollenberg. É o que perde cada brasileiro pelo PIB não crescer a uma taxa de 4%. Mas não é apenas a taxa, não é apenas a perda quantitativa. Eu quero ver qual é o candidato que vai dizer que vamos parar a perda na qualidade do nosso produto que vem da desindustrialização que está acontecendo na sociedade brasileira em que nós estamos voltando a ser um país agroexportador, como éramos no início da colonização. Quando esse país exportava açúcar, agora exporta soja, minério de ferro, e aqui e ali um produto como os aviões da Embraer. E, obviamente, alguns produtos do que a gente pode chamar de indústria primária, que é a indústria metal-mecânica, que é a indústria dos anos 50, 60. Eu quero ver qual é o candidato que vai dizer que vai parar as perdas que nós temos por não sermos exportadores de produtos de alta tecnologia, que é o que caracteriza a economia do futuro. Mas eu quero que ele diga como vai fazer. Eu quero que ele diga que vai recuperar a taxa de crescimento investindo na logística que impera a economia, criando condições para que esse país poupe. Nós temos uma das menores taxas de poupanças de toda a América Latina e não há como crescer sem poupança no ano anterior para investir e gerar o crescimento. Eu quero que ele diga como vai aumentar o investimento, mas investimento produtivo, não apenas investimento especulativo que fica girando, o dinheiro sai de uma mão, vai para outra e aumenta sem chegar na ponta, sem produzir. Nós precisamos de candidatos que digam como vamos evitar as perdas que estamos sofrendo por conta da instabilidade como funciona o Sistema Nacional do Conhecimento e Inovação. Um sistema sem o qual não haverá futuro para a economia no século XXI. Como é que vamos fazer para que o Sistema Nacional do Conhecimento e Inovação evite as perdas que nós estamos sofrendo? A gente costuma achar que não está ganhando. Não está ganhando é estar perdendo. É preciso barrar essas perdas. Como é que nós vamos barrar a perda, por exemplo, de universidades que são obrigadas a entrar em greve uma vez por ano, pelo menos? Não é como ser um país dinâmico na inovação se nós não tivermos universidades funcionando todos os dias de seu período produtivo. Todos os dias, menos as férias dos professores. Nós não conseguimos isso há anos. Como vamos fazer para que o nosso empresário evite a perda, a perda, eu volto a insistir, de sermos obrigados a importar tecnologia porque eles, os empresários brasileiros, não gostam de investir em pesquisas tecnológicas. Não gostam. Se acostumaram, desde o começo do Brasil, a comprarmos lá fora as técnicas. Aí não inventamos. E ao não inventarmos, nós não ganhamos. Não ganhar significa perda. Esse país perde todos os anos por não ter um sistema criativo de inovação científica e tecnológica. Põe o candidato que vai dizer como vai parar essa perda. Como vai parar a perda, por exemplo, das pesquisas que são interrompidas porque não há uma maneira segura de garantir os recursos necessários para que as pesquisas continuem de um ano a outro, de um ano a outro, de uma década a outra. Cada vez que um pesquisador tem de parar o seu trabalho de pesquisa para ir em busca de dinheiro para financiar a sua própria pesquisa, temos uma perda. Qual é o candidato que vai trazer uma proposta clara de como superar essa perda no sistema que nós temos de geração de ciência e tecnologia? Qual é o candidato que está dizendo como é que nós vamos interromper, estancar a perda de capacidade de competição no mundo? Esse é um país que está colocado, se não me engano, em 54ª posição no mundo em competitividade, porque não inventa, porque não tem logística, porque tem uma burocracia pesada. A gente não consegue. E porque tem uma carga fiscal muito elevada. Nós estamos perdendo, ficando para trás, e não estamos vendo quais são as propostas claras dos candidatos a presidente, pelo menos ainda. Nós precisamos saber como é que vamos evitar uma perda trágica, senador, que a história já nos mostrou que acontece a cada tantos anos, séculos no Brasil. Esse país já teve uma riqueza monumental na cidade de Olinda, graças ao açúcar. O açúcar foi levado para o Caribe e o Nordeste perdeu renda. Perdeu. Volto a insistir, perda. A região do Norte foi riquíssima, graças à borracha. Levaram a borracha para a Malásia e aquela região empobreceu. Perdeu. Perdeu. Volto a insistir, perda. Hoje, nós temos uma região dinâmica que é o centro-oeste brasileiro com a produção de soja. Mas está à vista o risco da perda desse potencial pelo fato de que, hoje, o principal importador da nossa soja começa a se preparar para produzir na África e no sul da Rússia. Vai acontecer com a soja o que aconteceu com a borracha, o que aconteceu com o açúcar, o que aconteceu com o algodão do Maranhão quando foi levado para o sul dos Estados Unidos. Vai acontecer. Ninguém pode dizer se isso era em 5, 10, 15, até 20 anos, mas vai acontecer. A África Oriental, hoje, tem imensas reservas de terra para produzir soja com capital chinês e com tecnologia até mesmo brasileira da Embrapa e com capital brasileiro de produtores brasileiros que tem todo o direito pela lógica econômica de percebendo que é muito mais fácil ganhar o mercado chinês estando na metade do caminho e com uma logística que vai ser construída a partir de agora do que exportada aqui do outro lado do globo terrestre sofrendo todas as dificuldades de logística. Qual é o candidato a presidente que vai dizer que vai barrar essa perda visível que acontecerá dentro de algum tempo? Está precisando dizer com clareza. E a saída, a gente sabe, é transformar essa imensa região que hoje é rica em uma região rica com produtos da modernidade. Tem que pegar os recursos que o Centro-Oeste tem hoje e investir para fazer ali um grande centro de produção de alta tecnologia. Quem é que vai dizer como é que a gente para a corrupção, a perda brutal que se calcula em 80 bilhões por ano por causa da corrupção? Quem é o candidato? Mas eu quero medidas, não intenções de que o governo dele não terá corrupção. Eu quero medidas que digam se por acaso eu cometer um erro e nomear um ladrão para um cargo, ele não vai conseguir roubar porque nós criamos vacinas que impedem essa perda brutal, essa hemorragia que o país sofre por causa da corrupção. Eu falo a hemorragia financeira para não falar na hemorragia moral, da vergonha que nós temos ao ver as notícias de corrupção. E aí eu aproveito e entro em outra perda. qual é o candidato que vai dizer como é que a gente evita a perda das nossas estatais? Nós estamos perdendo a Petrobras, nós estamos perdendo a Eletrobras, nós estamos correndo risco com os investimentos feitos nos últimos anos pelo BNDES. Quem é que vai parar essa perda? Eu vou continuar falando aqui, Sandro Rodrigues, o senhor como eu que somos do Distrito Federal, talvez tenhamos a oportunidade de ocupar essa tribuna mais do que os outros, porque estarão em campanha. Eu quero dizer que eles não estarão aqui, mas não vão estar trabalhando menos do que nós, não. Capazes de estarem trabalhando até mais, talvez, mas vamos ter oportunidade. Eu vou continuar trazendo aqui a lista das perdas que o nosso país sofre ou vai sofrer. E darei o salto para discutir como é que eu gostaria de ver um candidato ao presidente dizendo como melhorar a qualidade de vida dos nossos compatriotas. Quem é que vai dizer como vai barrar a perda de duas a três horas diárias de vida de cada pessoa que usa o transporte público nas nossas grandes metrópoles? Isso é uma perda. Isso não é só um incômodo. Isso é uma perda, uma perda brutal para o país. São duas horas a menos de trabalho, duas horas a menos de descanso, ou duas horas a menos de conforto com a sua família. É perda o nome disso. É hemorragia de tempo. O tempo vai, esvai-se, igual que o sangue. Quem é que vai propor para isso? E aí está vinculado à qualidade de vida. Porque para parar essa perda do tempo gasto nas paradas de ônibus e nos deslocamentos, nós vamos ter que melhorar a mobilidade e melhorar a qualidade. Quem é que vai trazer para aqui uma proposta clara para evitar as perdas decorrentes do consumo de drogas nesse país? E aí eu falo todas as drogas, inclusive o álcool. Esse é um país que sofre uma perda brutal na sua produtividade, no seu bem-estar, por conta do excesso do consumo de drogas em todas as formas. Quem é que traz para aqui uma proposta no meu governo? Tomaria as medidas para reduzir as perdas decorrentes do uso de drogas. Essa perda que dói quando a gente vê esses jovens nas ruas como zumbis por causa do crack. Isso é uma perda. Isso é uma perda para o país. Não é só um sofrimento para as famílias. qual é o candidato a presidente que vai dizer que essa perda no seu governo será enfrentada. E como fazer isso? Senhor presidente, não vou continuar falando das perdas porque eu acho que aí perderia pelo fato de que discursos muito longos servem de pouca coisa. Eu prefiro me guardar para continuar esse mesmo eixo de falar aqui do que é que nós precisamos fazer para aproveitar esse momento riquíssimo que é de eleição para ouvir dos nossos candidatos como ele vai fazer para estancar as perdas que o Brasil sofre e como é que ele vai fazer para melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. Era isso, senhor presidente. Obrigado.